Segundo dia, a base biológica do tempo, pensamento do dia, eu me adapto ao fluxo da vida. Ao observar crianças felizes brincando, dizemos com um sentimento de saudade no coração, ó essas crianças estão vivendo a melhor fase de suas vidas, que pena não será sempre assim. Crianças que se esquecem do tempo, ou até mesmo não se importam com o tempo por não saber o que o tempo significa, não se encaixam na rotina diária de um adulto. Porque o que as crianças conhecem não tem nada a ver com compromissos, relógio, estresse, correria ou alguma obrigação. O tempo de uma criança se adapta ao seu mundo e à sua fantasia. O tempo flui conforme o movimento, a brincadeira e o pensamento. O tempo é como algo líquido que se dá forma por uma força maior. Nós assumimos que o tempo seja como um ponteiro que fica se movendo nos segundos do relógio, do passado para o presente e para o futuro. Mas o tempo só pode ser medido por nós mesmos, através da função biológica do nosso corpo. O corpo tem muitos tipos de relógios, que às vezes controlam um espaço longo de tempo, como por exemplo, o crescimento do dente de leite, a puberdade e a menopausa. Temos o relógio mediano, que controla o nosso sono e a digestão, juntamente com o relógio de curta duração, que controla as batidas do nosso coração e o ritmo da nossa respiração. O processo de envelhecimento biológico não é necessariamente conectado com a nossa idade. Uma pessoa de 30 anos, que é estressada, triste e frustrada, tem as mesmas reações físicas de uma pessoa de 50 anos. A nossa biologia é influenciada pela maneira como interpretamos a vida e todas as situações que nela existem. As mudanças no nosso cérebro mediano é responsável pela informação se estamos envelhecendo mais rápido ou não. Os momentos que ficam congelados no tempo são percepções humanas. Até mesmo as experiências de que o tempo para enquanto dormimos é uma função biológica das nossas experiências. A observação do tempo de dentro para fora não é somente algo psicológico, mas é a perspectiva correta de como mudar tudo o que queremos na nossa vida. Albert Einstein teve um pensamento muito profundo quando ele disse que a diferença entre passado, presente e futuro é simplesmente uma crença teimosa de pura ilusão. Quando você se desapega do tempo, você reconhece duas coisas fantásticas. Primeiro, que nós somos senhores do nosso próprio tempo, porque nossas crenças, estilo de vida e decisões mudam completamente a estrutura do tempo que conhecemos. Segundo, se passado, presente e futuro são apenas uma ilusão, então isso significa que nós somos o tempo infinito. E quando colocamos este pensamento na prática, percebemos que nossa consciência é infinita e para ela não existe tempo. Toda consciência presente nos mostra quem nós somos e o que somos em todo o tempo. Esse estado de paz nos permite a desconexão deste mundo do tempo, do controle, do perfeccionismo. Passamos a viver sem ter que correr atrás de nada e contra ninguém, e não nos sentimos mais prisioneiros do tempo. Ser mestre do seu tempo é um projeto entre a mente e o corpo, porque os dois estão envolvidos no como você vive as experiências da sua vida. Preste atenção no seu biorritmo, especialmente o seu sono. O sono reprograma o biorritmo, deletando o estresse que foi vivido durante o dia. O tempo passa a ser seu amigo, quando você se conecta com o fluxo da vida que o seu corpo veio vivenciar aqui nesta terra. Enquanto você se prepara para a meditação de hoje, se concentre no pensamento do dia. Eu me adapto ao fluxo da vida. E agora vamos meditar juntos. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem fundo, três vezes e bem devagar. Continue respirando. E cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. Hoje nós iremos repetir o mantra Este mantra alinha nosso corpo e nossa essência com o ciclo da natureza. Com a repetição do mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Começa a repetir o mantra Com cada repetição, sinta seu corpo e sua essência se abrindo cada vez mais e recebendo cada vez mais esta bênção. Toda vez que você se sentir distraído por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra Continue a meditação e eu estarei aqui controlando o tempo. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Repita o mantra Quando você continuar com o seu dia, se concentre no pensamento. Eu me adapto ao fluxo da vida. Amém. 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 Abertura